Música 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 Não há nada, não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada, não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada, 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 não há nada. Ya ho, ya Dallas, ya ho, ya Texas Ya ho, ya London, ya ho, ya Samin Ya ho, ya Toronto, ya ho, ya Misraka Ya ho, ya Nura, ya ho, Kwasan Chinayargan Ya ho, mano, ya ho, mani em ya Kavash Ya ho, mano, ya ho, mani em ya Tashi Ya ho, mano, ya ho, mani em ya Kavash Ya ho, ya ho, Gul, ya ho, mani em ya Tashi Ya ho, ya Kavash Ya ho, Gul, ya ho, Gul, ya ho, Gul, ya ho, Saim Sinter Tashi Ya ho, Gul, ya ho, ya ho Berenyo yelek dongkwa semungkutru wederos mamredol asra Shaka gremlet asriyata leleno Asra Saal Istanne Shaka gremlet ore ere Ni mozadeak . Que tuja melhor ao nosso amor! Que tuja melhor no nosso coração! Bravo para a sua vida! Não há isso, não há nenhum. Está correndo até agora! Está correndo o nosso amor. Está correndo o nosso corpo. Está correndo a minha vida. Está correndo deẫnada. Está correndo o meu ajogado. Está correndo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL